Nós temos o poder de inovar no nosso relacionamento. Colocar uma suvela no quarto, sabe? Para quem gosta daquelas luzes um pouquinho mais coloridas, colocar uma baju diferente, colocar um cheiro diferente no quarto. Então a gente precisa inovar. Faz uma esfoliação corporal, se sente maravilhosa. Júlia, como é que eu faço essa esfoliação corporal? É simples. Anote aí, mel e açúcar. Com mel e açúcar, você toma banho, depois você passa. Gente, você vai se sentir maravilhosa. Coloca a sua roupa de dormir, coloca um salto alto e entra no seu quarto, o seu marido lá te esperando. Ele vai falar, nossa, que mulher cheirosa. Nossa, você hoje está diferente. Então a gente tem esse poder de inovar. Você ainda não é assinante do nosso canal? Você aproveita, você já dá o seu joinha, já assina o nosso canal. Eu estou conectada no Facebook, no Instagram e aqui no canal do YouTube para falar de menopausa natural. Tchau.